Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. Estudantes com diploma de medicina no exterior já podem conferir o edital do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. O prazo para inscrição na primeira etapa será entre os dias 21 de setembro e 2 de outubro. A prova está prevista para ocorrer em 6 de dezembro. Entre os requisitos para participar do Revalida, o médico formado no exterior deve estar em situação legal no Brasil e ter o CPF. O edital está disponível no portal inep.gov.br. Está previsto para a próxima segunda-feira, 14 de setembro, o retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS. No primeiro momento, serão reabertas 650 das 1.500 agências do país e o horário de funcionamento será de 7 da manhã a 1 da tarde. Para reduzir os riscos de transmissão de covid-19, as agências foram adaptadas e vão seguir um protocolo de segurança. Todas as pessoas terão que usar máscara e medir a temperatura ao entrar nos locais. Inicialmente, estarão disponíveis serviços como perícia médica e reabilitação profissional. O INSS alerta que só serão atendidos os segurados com agendamento prévio pela internet no meu.inss.gov.br ou no telefone 135. 4 milhões de trabalhadores recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. O repórter Maurício de Almeida tem as informações. A Caixa Econômica Federal vai depositar hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Dessa vez, os beneficiados são aqueles que nasceram no mês de maio e fazem parte do cadastro único ou se inscreveram no aplicativo Caixa Tem. Cerca de 4 milhões de pessoas vão receber o dinheiro nesta sexta-feira. Quem recebe pelo Bolsa Família continua tendo benefício creditado de acordo com o calendário do programa. E na semana passada, o governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses. Até agora, já foram depositados mais de R$ 202 bilhões em benefícios para diminuir o impacto da pandemia do coronavírus no Brasil. 121 milhões de brasileiros foram beneficiados. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida, para o governo agora. E até agora, o governo federal já pagou mais de R$ 202 bilhões em benefícios para reduzir os efeitos da pandemia no Brasil. 121 milhões de brasileiros já foram alcançados pelas medidas. Desde o início da pandemia, 67 milhões e 200 mil pessoas receberam o auxílio emergencial do governo federal. Até o começo de setembro, foram R$ 192 bilhões em pagamentos. O auxílio emergencial chegou em boa hora para Bruna. Foi uma forma de pagar as contas de casa, comprar alimento, comprar remédio. Então, esse auxílio do governo é muito importante para as famílias que não têm outros meios, outros recursos para se manterem. Então, é uma forma de ajudar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis neste momento. Já o saque emergencial do FGTS atendeu 60 milhões de brasileiros com a disponibilização de R$ 37 bilhões e R$ 800 milhões. Esta moradora de Hidrolândia, em Goiás, recebeu R$ 1.045 e conta que o dinheiro reforçou o caixa doméstico. Foi muito bom, foi muito prático, muito rápido. Dessa vez, realmente, esse dinheiro vai ajudar bastante na compra de mantimentos. Eu achei e fiquei bastante satisfeita. Outra medida tomada pelo governo foi a que preservou o emprego e a renda de quem foi afetado pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução de jornada de trabalho com redução de salários. 4,2 milhões de trabalhadores receberam quase R$ 12 bilhões do governo. O setor de serviços no Brasil cresceu 2,6% em julho, na comparação com o mês anterior. De acordo com o IBGE, é a segunda taxa positiva seguida, depois de quatro quedas registradas de fevereiro a maio deste ano. O crescimento ocorreu em quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para os serviços de informação e comunicação e de transportes. O governo agora fica por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal seguindo as nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Até lá! O governo agora fica por aqui.